Ai, querida, ontem eu fiquei muito preocupada com você. Fiquei esperando que o seu marido saísse do quarto, mas ele não saiu. O Alessandro dormiu aqui. Isso quer dizer que resolveram tudo entre vocês? Não, 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 não. A gente não resolveu nada ainda. Onde estava ontem à noite? Por que você desapareceu de repente? Ai, eu não quero falar disso, tia. Eu só preciso que me responda uma coisa, Monserrat. Aquele homem voltou? Não. Para falar a verdade, ele nunca foi embora. Ele está escondido por aí esperando o Victor voltar para a Água Azul para ele poder voltar para a fazenda. Ai, meu Deus, que teimosia desse homem. Quer saber? Eu sofri muito mesmo quando... Quando eu pensei que ele tinha ido embora para sempre. Mas também... Eu estava muito mais tranquila. Agora que ele voltou, tudo voltou a se complicar. O que você falou com ele? O que ele disse? O que vai fazer? Eu não falei com ele, tia. Eu juro. Mas você tem que ameaçá-lo, Monserrat. Diga que se não for embora, você mesma vai falar com a polícia. Ou melhor ainda, com o Capitão Robledo. Você está maluca, tia? Eu não posso fazer isso. Eu não vou mandar ele para a cadeia. Ainda mais que eu sei que ele é inocente. Mas um tenente morreu por culpa dele quando ele tentou escapar. Não, não, não. Você não esqueça que foi a minha mãe e o meu irmão que destruíram a vida dele. Eles fizeram isso sim. Fizeram José Luiz se tornar um fugitivo. Eu não quero prejudicar mais ele. Chega. Senão eu não vou conseguir me perdoar. Mas então, o que você vai fazer para que o José Luiz não volte mais? Quero limpar a minha consciência. Eu vou dizer toda a verdade para o Alessandro. Não. Não.